É um homem Eu sou o idu E tudo é igual Eu sou o outro Eu sou o outro Eu sou o outro E aqui Eu sou o outro Ele é o que ele sai Ele é O que é ele Ele é é00 eㄲ na boca oué ouén oué دي oué que é quase o можно oe oe guru 240 coisa Code Oe cope chahka Oe v EP U são am todas por at e ton é m crew Não, é. Tôe tinha Teacherlandaza. Tôe dê umacula. Muito bem. Muito bem. Estou ocupando. Estou ocupando. Estou ocupando. Estou ocupando. Doe, 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 do O que é isso? O que é isso? O que é isso?